Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Além das classes religiosas de Israel, como os fariseus e saduceus, que exerciam sua religiosidade nas cidades, povoados e principalmente no templo em Jerusalém, existia uma outra classe religiosa entre os judeus que preferia estar isolada, exercendo sua religiosidade de maneira assética. Isto é, praticavam uma vida religiosa dentro de regras espirituais e morais mais rígidas. Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer um pouco sobre os essênios, quem foram os essênios. E é importante também você deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva, porque assim você não perde de vista esse canal. É importante também você clicar no sininho das notificações, porque a cada vídeo postado aqui no canal, o YouTube irá notificar você. E como eu tenho falado sempre aqui nos vídeos, se você faz parte de algum grupo de estudos da Bíblia Sagrada, grupo de escolas bíblicas dominicais, grupo de estudos de teologia, enfim, compartilhe esse vídeo com outra pessoa deste grupo. Música Primeiramente, vamos ver um pouco sobre a origem dos essênios. Basicamente, os essênios formavam uma ordem religiosa lá no tempo de Jesus Cristo, ou seja, no tempo do Novo Testamento. No entanto, seu surgimento, sua origem, se deu antes do tempo de Jesus Cristo. Quanto à origem do termo essênios, ainda não se tem uma posição definida. Alguns historiadores e intérpretes da Bíblia Sagrada afirmam que a expressão essênios é derivada da língua grega. Vem da expressão grega rósios, que quer dizer religiosamente direito ou santo. Outros intérpretes bíblicos afirmam que a expressão essênios é derivada do aramaico, da expressão aramaica rassaia, que quer dizer santos. Outros ainda afirmam que a expressão essênios pode ser derivada ou sinônimo da expressão os curadores, em virtude de que os essênios exerciam a cura tanto do corpo quanto da mente. Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores do povo hebreu, afirma que os essênios eram um grupo comunal e exerciam uma disciplina mais estrita do que o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. O próprio Flávio Joséfo afirma que, aos seus 16 anos de idade, entrou para o grupo dos essênios. No entanto, lá pelos 19 anos de idade, deixa o grupo dos essênios e começa a participar do grupo religioso dos fariseus. Desta maneira, assim que relate um pouco sobre esta ordem religiosa dos essênios, a sua permanência, a permanência de Flávio Joséfo em meio aos essênios, foi bem curta. Como observado, os essênios mantinham uma forma de vida isolada e toda a sua sobrevivência era mantida pelo próprio grupo. E por viverem de maneira isolada, também mantinham certas práticas religiosas diferentes dos demais grupos religiosos de Israel naquele tempo, principalmente o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. E se você quer conhecer um pouco mais sobre esses dois grupos religiosos, fariseus e saduceus, eu indico para você dois vídeos aqui do canal. Assista ao vídeo de número 127, basta clicar aqui no card, logo aqui acima, para você conhecer um pouco mais sobre a vida dos saduceus, quem foram os saduceus. E para conhecer um pouco mais da vida dos fariseus, o outro grupo religioso em Israel, assista ao vídeo de número 115, quem foram os fariseus. Também vou deixar logo aqui abaixo na descrição do vídeo, os dois links desses vídeos para que você assista. Voltando à prática de vida e à prática religiosa dos essênios, uma das características muito marcantes nesse grupo é que eles rejeitavam toda forma de escravidão. A escravidão era muito comum tanto nos tempos do Antigo Testamento, como também nos tempos do Novo Testamento. Desprezavam também o princípio do prazer, algo tão comum nas pessoas da época e tão comum em nossos dias. Os essênios não proibiam o casamento para pessoas fora da comunidade dos essênios. Contudo, aqueles que pertenciam à ordem, era necessário ter uma vida celibatária, ou seja, não se casavam. Pois acreditavam que a melhor maneira de enfrentar a lascivia era manter uma vida celibatária, por isso não se casavam. Também afirmavam que para evitar a infidelidade das mulheres também não se casavam. Rejeitavam totalmente a posse de bens, e aqueles que possuíssem bens antes de entrar para a ordem, deveriam dividir esses bens. Tinham hábitos religiosos bem rígidos, e quem quebrasse alguma norma era punido severamente e até mesmo expulso desta ordem religiosa. Além disso, liam a Lei de Moisés de dia e de noite. Se esforçavam para praticar a Lei de Moisés, e também tudo isso regrado com a prática da oração. Os essênios também adotavam uma forma muito simples, tanto na alimentação como também no vestuário. Durante o dia após a leitura e o estudo da Lei de Moisés e os profetas, também praticavam muitas outras atividades. Principalmente o cultivo de hortas, porque destas hortas eles obtinham a sua sobrevivência, ou seja, seus alimentos eram produzidos por eles mesmos. Ao contrário dos fariseus e saduceus, os essênios não faziam distinção de pessoas. Para eles não havia o puro e o impuro. Além disso, prometiam honrar a Deus e serem justos para todos os homens. Praticavam todas as suas atividades em completo silêncio, e quando alguém conversasse, deveria ser um após o outro. Além disso, não falavam mal de ninguém, odiavam completamente toda a prática da maldade, tinham a obrigação de promover o bem, e também mantinham um voto de fidelidade entre os membros do grupo. Prometiam ser fiéis uns aos outros. Amavam a verdade e também procuravam desmascarar toda forma de mentira. Tinham o hábito de guardar as suas mãos contra o furto, e conservavam a sua consciência livre de negócios ilícitos. Além de outras diversas práticas de vida que regravam a religiosidade dos essênios, Diferente dos fariseus e saduceus, eles não faziam uso do óleo para algum tipo de unção. Observamos algumas características da vida e da religiosidade dos essênios. Um ponto ainda a ser observado dentro da religiosidade dos essênios, é que costumeiramente eles exerciam a atividade de banhar-se. Estes banhos eram rituais, afirmavam que por ter o corpo limpo, assim também mantinham o espírito limpo. Este ritual de banhos, muito frequente na prática de vida e também na religiosidade dos essênios, faz com que muitos intérpretes da Bíblia Sagrada afirmarem que em João Batista, durante o período que ele esteve no deserto, antes de ser por Deus mostrado a Israel, ele participou de algum tipo de grupo essênio. Além desta prática de banhos, depois exercida por João Batista na forma de batismo, alguns intérpretes da Bíblia Sagrada também afirmam que a prática de vida de João Batista em denunciar a mentira, o que lhe custou a própria cabeça, também fazia parte do grupo dos essênios, pois estes amavam a verdade e praticavam a denúncia daquilo que era mentiroso. Além disto, João Batista se alimentava de maneira muito simples e também se vestia de maneira extremamente simples, o que faz com que muitos intérpretes bíblicos afirmem que João Batista teve, em algum momento da sua vida, algum contato com um grupo de essênios. É importante afirmar que, alegar que João Batista possa ter contato com algum grupo de essênio ou foi um essênio, este fato não é narrado na Bíblia Sagrada. Este fato é uma hipótese apresentada por alguns eruditos, alguns intérpretes da Bíblia Sagrada. Além de João Batista, alguns eruditos bíblicos também afirmam que Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, possa ter tido algum contato com os essênios. Contudo, assim como no caso de João Batista, a Bíblia Sagrada também não traz nenhuma informação que Jesus possa ter tido algum contato com algum grupo de essênios. Tanto com relação a Jesus ou João Batista, esta afirmação ainda está dentro do campo das hipóteses. Algo muito interessante dentro da religiosidade dos essênios, ou seja, como eles praticavam a sua fé e a sua vida religiosa, eles também exerciam a arte de copiar os textos sagrados do Antigo Testamento, principalmente da lei de Moisés e os profetas, e também usavam da interpretação desses textos. Ou seja, uma forma rudimentar de hermenêutica e de exegese era exercida pelos essênios. Outro fato importante que pode ter ligação direta com os essênios foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, ou seja, os manuscritos de Cunham. Alguns arqueólogos e eruditos bíblicos afirmam que o local onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, ou manuscritos de Cunham, pode ter sido um antigo local onde se localizava um grupo de essênios. Esta conclusão se dá em virtude das escavações revelarem a existência de algumas piscinas no local e também de bibliotecas, e junto destas bibliotecas encontrarem alguns materiais utilizados na escrita, práticas que eram muito comuns aos essênios. Estes e outros fatos levam a crer que este achado, os manuscritos do Mar Morto, pertenciam a algum grupo de essênios. Os historiadores afirmam que esta classe religiosa, os essênios, desapareceram logo após a destruição de Jerusalém no ano 70. Diferente dos fariseus e saduceus, o grupo dos essênios nunca foram mencionados no Novo Testamento. O que se tem sobre os essênios são informações históricas, principalmente por parte de Flávio Joséfo, Filon de Alexandria e Plínio, o Velho. Como visto, escavações em Cunham apontam para uma antiga comunidade essênia próxima do Mar Morto. Pois bem, vimos alguma coisa sobre este grupo religioso de Israel nos tempos do Novo Testamento, que junto com os fariseus e saduceus formavam boa parte da classe religiosa dos judeus. O Novo Testamento, como visto, não nos traz informações quanto à existência dos essênios, o que nos leva às questões históricas, arqueológicas, que nos trazem informações acerca deste grupo. Como observado, há a hipótese ou teoria que João Batista e até mesmo o Senhor Jesus Cristo em algum momento de suas vidas tiveram contato com algum grupo de essênios. No entanto, esta informação não é bíblica, está no campo da hipótese e da teoria. As referências bíblicas utilizadas neste vídeo eu deixo para você logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Assim você pode dar uma mergulhada um pouco mais em algum livro que trata acerca da vida e da obra dos essênios. Um abraço e até um próximo vídeo.